da delegação de Santana do Riacho, da pessoa da vereadora que está aqui presente, vereadora Patrícia. Sejam bem-vindos. Com a palavra o segundo secretário-deputado Elismar Prado, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Pois não, presidente. A ata da 32ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 4 de maio de 2022. Presidência, deputado doutor Jean Freire. Às 14h10min, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Elismar Prado, segundo secretário-deputado, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado delegado Elidio Grillo, primeiro secretário-deputado, que lê a correspondência constante de ofícios. E suposto, a presidência passa a receber proposições quanto lição encaminhada aos projetos de lei números 3.406, 3.645, 3.690, 3.694, a 3.699, de 2022. Os requerimentos números 11 e 25, a 11.030, de 2022, e comunicação da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Não havendo oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário, que foram aprovados nos termos do Parágrafo Único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.026, a 11.029, de 2022, e da ciência da comunicação hoje apresentada. Assim, a presidência verifica de plano a iniscência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 5 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Seguindo a ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa, ordinária da décima, não analisatória de 5 de maio de 2022, presença do deputado Roberto Andrade, 14 horas e 15 minutos, comparecem os deputados com a presidência de 22 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoco os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 10 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Sem mais, presidente. Muito obrigado, deputado Lismar Prado. Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, doas por aprovado. Com a palavra, o primeiro secretário, deputado professor Cleito, para proceder à leitura da correspondência. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado. Mensagem número 186 de 2022, solicitando seja atribuído o regime de urgência à tramitação do projeto de lei 1202 de 2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências. Mensagens número 187, 190, 192, 194, 196 de 2022, encaminhando os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Mensagem número 188, de 2022, encaminhando a prestação de contas referentes às ações executadas pela administração pública em relação ao exercício fiscal de 2021. Mensagem número 191, de 2022, encaminhando o projeto de lei número 3.650, de 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, nos termos que especifica. Mensagem 193, de 2022, encaminhando o projeto de lei número 3.658, de 2022, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e da Outras Providências. Mensagem número 195, de 2022, encaminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do Estado no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de ICMS referentes ao primeiro trimestre de 2022. Também, presidente, recebemos aqui a correspondência número 903, de 2022, em forma de ofício da Procuradora-Geral de Justiça em exercício, encaminhando sugestões de emendas ao projeto de lei número 3.285, de 2021, que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da Outras Providências. Ofício número 904, de 2022, do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando sugestão de emenda ao projeto de lei complementar número 72, de 2021, que altera a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, e da Outras Providências. São essas as correspondências. Muito obrigado, professor Cleiton. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado professor Cleiton. Boa tarde, senhor presidente, deputado Carlos Pimenta, deputados e deputadas presentes nessa reunião, de forma presidencial, e aqueles que estão de forma remota, a todos os servidores da casa, aqueles que se encontram nessa galeria da Assembleia Legislativa nessa tarde, a todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia de Minas Gerais. Eu quero me dirigir de forma muito especial a todo o povo mineiro para fazer a seguinte pergunta. Imagina, deputado Carlos Pimenta, o paulistano que acordasse com a seguinte notícia. O parque do Ibirapuera, ele será objeto de exploração minerária. Ou o carioca que acordasse com a seguinte notícia. mineradora é liberada pelo Conselho de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro para exploração minerária no Corcovado. É esse o sentimento do Belo Horizontino, é esse o sentimento do mineiro, que acorda com a notícia de que um conselho que fora criado exatamente com o poder de deliberação para proteger as nossas riquezas naturais, para proteger o meio ambiente, que na calada da noite, às três horas da manhã, toma uma decisão que é uma decisão que tem repercutido nessa casa com algumas iniciativas louváveis. Está presente aqui a deputada Ana Paula Siqueira, quem eu quero saudar de forma especial, pela iniciativa de abertura de uma CPI para investigarmos exatamente o que se passou na calada da noite, quais os interesses dessa empresa, tal Tamisa, quais os interesses do governo do Estado, que é um governo que cada dia mais se mostra subserviente aos interesses daqueles que têm e daquelas que têm destruído o Estado de Minas Gerais. Acabei de assinar também, por iniciativa do deputado Mauro Tramonte, com muita alegria, a PEC que dá continuidade ao processo de tombamento dessa riqueza natural. Mas estou aqui, nessa tarde, para ler o manifesto do meu partido, o Partido Verde, em nome de todos os deputados da nossa bancada do Partido Verde, da presidência estadual. É uma correspondência grande, mas eu gostaria de ler uma parte da mesma. Denunciando, inclusive, aqui, irregularidades que foram identificadas, irregularidades legais, jurídicas, no ato que fora estabelecido pelo COPAN. Ao mesmo tempo, esse ato passando por cima, inclusive, daquilo que rege todos os artigos determinados pela Secretaria de Meio Ambiente. O que causou estranheza a esse deputado, o que causou estranheza àqueles que entendem do que deve ser feito enquanto rito para liberação de forma imediata e de forma celere para uma medida de tamanho e impacto ambiental. Sem sequer nós termos ali um parecer da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que justificasse tal ato. Diz assim a correspondência do Partido Verde encaminhada ao COPAN. Lembrando que cabe recurso ao próprio COPAN e esse recurso já foi empetrado pelo PV. No parecer favorável ao projeto Tamisa, a Supre SEMAD informa não ter responsabilidade sobre informações do empreendedor que fundamentaram seu parecer. Configura-se assim como ente sem memória administrativa e sem capacidade técnica e crítica para avaliar se a tese do empreendimento em duas etapas é pertinente ou mero subterfúgio para atalhar a obtenção de seus intentos. enquanto poder que deveria representar o interesse público e premissas condizentes com o momento atual do planeta e de nossa região metropolitana o governo de Minas Gerais não deveria dar-se ao direito de agir de forma ingênua antiética e não profissional. A situação é agravada pelo modelo anacrônico e insustentável de uma gestão participativa monopolizada pelos interesses do segmento econômico que hoje conta com a desconfiança pública e notória de toda a sociedade mineira. De outro modo hoje há elementos científicos de sobra para que o Estado de Minas Gerais atue de forma eficaz para proteger territórios com atributos naturais e culturais que se largados à própria sorte serão ocupados e irreversivelmente descaracterizados pela mineração e outras possíveis atividades predatórias. Como temos visto de forma ininterrupta nos últimos anos décadas o Partido Verde compreende que a região como a do quadrilátero ferrífero e aquífero não mais pode ser tratada como monopólio do poder minerário sancionado pelo governo estadual pela justiça. É uma região de belas paisagens de sítios históricos de grande importância para Minas Gerais e para o Brasil dotada de valores naturais e ambientes únicos endêmicos e microendêmicos que estão a se perder dia a dia pelo desequilíbrio da composição de conselhos e pelo desprezo governamental por outras possibilidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural. Os atributos hidrogeológicos do quadrilátero evidenciam-no como uma infraestrutura natural de enorme importância para o abastecimento público e a segurança hídrica da população metropolitana. A área deve ser protegida para a recarga dos aquíferos locais e regionais sem os quais não estará garantida a qualidade e o volume da água que alimenta rios, ribeirões, córregos e belíssimas cachoeiras que propiciam a recriação coletiva o direito a nadar a pescar a exercer a comunhão contemplativa e a comunhão lúdica com a natureza e com a nossa casa comum como assim chama o Papa Francisco. Por isso que em nome do PV eu grito desse plenário tombamento já tombamento já tombamento já da Serra do Curral porque ao se colocar o licenciamento ambiental à frente da medida protetiva esse Estado esse governo está agindo de forma imoral imoral por parte da Secretaria de Meio Ambiente imorais são os conselheiros do Copan que tem ignorado e negligenciado inúmeras informações trazidas ao presente caso pelos diversos atores. não é admissível por sua vez que eventuais acordos com qualquer órgão ou autoridade do Ministério Público em prejuízo do presente tombamento conforme alegam a SEMAD e a direção do IEFA sirvam de pretexto para se desconsiderar a vontade do povo de Minas o ordenamento constitucional e o investimento do Estado no processo administrativo para finalmente tombar a Serra do Curral e o Pico Belo Horizonte em sua inteireza. Em vista disso a Executiva Estadual do PV fez recurso a licença concedida pela Câmara de Atividades Minerárias do Copan acionando e apoiando ações na Justiça e apresentará com o apoio de seus parlamentares um projeto de lei para alteração da Lei 21.972 com a finalidade de estabelecer a devida ordem ambiental nas instâncias e procedimentos de poder que tem gerado tantos infortúnios para o povo e territórios mineiros. No intuito de defender a Serra do Curral o meu partido e esse parlamentar também mobilizaremos os deputados nessa Casa para que seja imediatamente votada a PEC 67 de 2021 que propõe a inscrição da Serra do Curral como bem tombado na Constituição de Minas Gerais. Quero então me somar a tantos deputados e deputadas que aqui vieram para defender esse patrimônio natural. Queria também aproveitar esse tempo que ainda me resta para tratar de dois assuntos. Primeiro, presidente e deputado do Dr. Jafreire, acabei de ler uma correspondência do governo do Estado que eu não gostaria de ler. O governo do Estado reenvia a essa Casa como forma de urgência o projeto do regime de recuperação fiscal. Será que o governo do Estado não entendeu que esse regime de recuperação fiscal não passa aqui? Será que o governo do Estado não entendeu que nós deputados estudamos esse regime a fundo, eu pelo menos estudo esse regime de recuperação fiscal a fundo há três anos e meio e lutarei com todas as minhas forças para que o Estado de Minas não fique subserviente de joelhos à União com um acordo que nada mais é do que pegar dinheiro com agiota para pagar agiota. Esse é o resumo do que representa doutor Jean Freire o regime de recuperação fiscal além de nos colocar numa situação em que o Estado se ajoelha e perde totalmente a sua soberania perde totalmente a capacidade de autogestão porque é isso que aconteceu com o Rio de Janeiro que ao aderir o regime de recuperação fiscal viu a implosão dos serviços públicos o sacrifício que foi concedido ao assinar o regime para comprometer o servidor público e o serviço público de qualidade. Eu quero deixar um recado o regime de recuperação fiscal não vai passar e mais uma vez o governo do Estado vai sofrer como tem sofrido aqui derrotas homéricas derrotas importantes porque essa casa já entendeu que isso não é o melhor para Minas Gerais aproveito também para dizer que é com muita tristeza e com indignação que nós recebemos aqui na semana passada o comunicado de que toda a diretoria da SEMIG toda a diretoria da SEMIG aqueles que estão indiciados pela justiça tiveram seus contratos renovados pela nossa companhia isso é um escárnio é um assinte é uma imoralidade é um cuspe na nossa cara o senhor Eduardo Soares continuar como diretor jurídico da SEMIG é uma piada de mau gosto com o povo de Minas Gerais a presidência da SEMIG continuar com esse cidadão à frente que assinou o contrato mais escandaloso dos últimos tempos no setor energético e no setor de negócios brasileiro com a IBM é um atestado do governo do estado para dizer aqui nós compactuamos com a corrupção nós aceitamos a corrupção nós gostamos da corrupção deputado deputado Bruno Engler só piada de mau gosto conosco depois de tudo que essa CPI investigou depois de um relatório robusto de quase 400 páginas dos 16 indiciados 16 tiveram como prêmio a renovação de seus contratos mas eu queria deixar um recado está sendo feita aqui a tradução para o inglês desse relatório porque o FBI e também a justiça americana quer conhecer o que foi feito de trabalho e fica aqui o meu pedido ao Ministério Público de Minas Gerais para dar andamento aquilo que foi investigado por essa assembleia incorrendo o risco do ministério o Ministério Público que tanta credibilidade tem e que tantos serviços tem prestado ao povo de Minas Gerais de também cair no descrédito por fechar os olhos a tamanha corrupção identificada durante oito meses por essa assembleia eleisativa muito obrigado presidente eram essas as minhas considerações obrigado a vossa excelência deputado professor Cleito parabéns pelo belíssimo trabalho que faz aqui nessa casa em todo o seu mandato com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues na sua ausência com a palavra deputado professor irineu senhor presidente doutor com a população mineira mineiras e mineiros que nos acompanham aqui através das nossas redes sociais da TV assembleia depois de uma temporada grande senhor presidente nesta casa volta as suas atividades e a gente tem oportunidade de estar voltando também ter o debate político aqui no plenário quero cumprimentar os nossos visitantes aqui hoje que estão aqui participando também desse momento importante aqui do nosso plenário da assembleia legislativa senhor presidente que me traz aqui hoje há mais de dez anos atrás a gente vem vivendo de promessas tanto em contagem quanto na região metropolitana da construção das bacias de contenção das enchentes da cidade de contagem que afeta de sobremaneira Belo Horizonte aqui na Tereza Cristina tivemos aí depois de muito tempo o governo assinou ontem o convênio de quase 200 milhões de reais para a construção de três bacias na cidade de contagem e uma em Belo Horizonte para a gente de uma vez por toda acabar com esse sofrimento daquela população sobretudo a que vive as margens dos dos córregos ferrugem do córrego água branca do córrego da Tereza Cristina e das margens desses córregos que sempre inundam nesta época queria cumprimentar e parabenizar o governador Romeu Zema por essa sensibilidade e de uma certa forma por ter sido muito republicano nós temos um governo até pouco tempo em Belo Horizonte muito contra o governador temos uma prefeita em contagem que é do Partido dos Trabalhadores que faz um excelente trabalho mas o governador não olhou isso essa questão de cores partidárias assinou ontem com a presença tanto do prefeito Fuad quanto da prefeita Marília do secretário Fernando e de várias lideranças várias autoridades esse convênio esperado há mais de 10 anos de quase 200 milhões de reais para de maneira definitiva resolver esse grande problema que essas duas cidades enfrentam e esse sofrimento desta população que há muito tempo a gente não consegue resolver é os nossos asfaltos toda vez que tem as enchentes todo destruído um custo público enorme para os municípios e um custo social que não tem tamanho então a ordem de serviço já para a bacia de contenção da Rio Volga no Riacho das Pedras que ali acredito que muito em breve estando pronta nós vamos conseguir conter 30% da água que desce para o Rio Ferruge e também para o Arrudas eu acho que esse ano é nessas enchentes possivelmente a gente já vai ter a oportunidade de ter um sofrimento menor para esta população e no próximo ano tudo indica que a gente esteja com esse grande problema da região metropolitana resolvido parabenizar o secretário de infraestrutura Fernando Marcato pela sua competência pela sua capacidade de gestão por ter conseguido em tão pouco tempo destravar esse convênio que estava parado há muito tempo e a capacidade do governo de ter sido feito esse acordo tão importante com a Vale para que esse recurso pudesse vir para resolver essa questão da metropolitana e tantas outras o governo de maneira muito clara esse recurso não foi para o Caixa para o Caixa Único ele ficou pronto para ser feitas as obras de infraestrutura que o Estado precisa e que o Estado tanto demanda e de maneira muito especial o que me traz aqui hoje é dizer a toda a população mineira mas sobretudo aos moradores da cidade de contagem a cidade de Belo Horizonte sobretudo aqueles que vivem as margens da Tereza Cristina que eu tenho certeza que muito em breve esse problema será resolvido a prefeita de contagem nos próximos 30 dias o edital de licitação já vai estar na rua para que as duas bacias de contagem sejam feitas comece a ordem de serviço e de Belo Horizonte da mesma forma também o edital vai estar na rua nos próximos dias para que também seja feita essa bacia lá na região lá do Barreiro então minha gente eu acho que é assim que nós precisamos de reconhecer as coisas boas tanto do Parlamento Mineiro quanto do Executivo que vem trabalhando junto para que as coisas possam ser resolvidas e resolve tudo aquilo que puder ser feito para minimizar o sofrimento da população mineira acho que é isso que nós precisamos e vejo de maneira muito clara que esta é a maior obra da região daquela região da cidade de contagem daquela região de cima de Belo Horizonte talvez nos últimos 20 anos quem mora por ali quem conhece quem conhece as enchentes sabe muito bem do que eu estou falando quando as águas descem ali a destruição que é feito ali na Tereza Cristina e naquela região da cidade industrial onde as pessoas realmente deitam mas não sabem a maneira que vai levantar no outro dia e normalmente levanta só com a roupa do corpo porque o resto foi tudo embora então acho que é isso que é é uma obra que realmente vai ficar na história então cumprimentar aí tanto a prefeita Marília quanto o prefeito Fuad e dizer que estão muito felizes desse convênio e que essa licitação possa ser feita o mais rápido possível para que essas obras ainda possam começar antes do período eleitoral e com certeza nós ainda teremos até no final do ano uma boa parte desse projeto já bem encaminhado e com isso todos nós ganhamos então parabéns quero agradecer e dizer ao presidente que são essas minhas palavras minhas palavras e ao presidente muito obrigado aí pela oportunidade muito obrigado professor Irineu com a palavra o deputado Carlos Pimenta senhor presidente deputado doutor Jean senhores deputados presentes antes de iniciar a minha fala presidente eu queria cumprimentar algumas pessoas alguns visitantes ilustres que estão hoje aqui na assembleia eu quero trazer meu abraço a nossa vereadora Patrícia de Santana do Riacho está aí presente juntamente juntamente com o Gilmar e a Marcia lá de Cana do Reino sejam bem vindos à assembleia de Minas uma cidade extremamente importante simpática Santana do Riacho para quem não sabe é a sede do município de um distrito que todo mundo deve conhecer que é a Serra do Cipó um distrito turístico extremamente hospitaleiro e que precisa de muito apoio ainda neste momento o presidente Fernando e outros vereadores estão em audiência com o diretor geral do DR doutor Robson para que eles levem os pleitos lá de Santana do Riacho de uma maneira muito especial lá de Serra do Cipó sejam bem vindos eu quero também cumprimentar dois vereadores importantes da cidade do Norte de Minas que é o vereador Fabinho Fabinho de França com a sua esposa Claudiene e o vereador Divo do Mandacaru no extremo Norte de Minas lá no vale do Rio Pardo e eles estão aqui hoje a trabalho e tive a oportunidade de encontrar com os dois vereadores o Fabinho e o Divo e eu fico imaginando o trabalho que esses vereadores têm e o trabalho que eles fazem antigamente o vereador ficava só no gabinete ali na cidade na dependência total e restrita de um chefe do executivo de um prefeito de uma prefeita não tinha autonomia para poder viajar para poder ir em busca de recursos de oportunidades mas hoje não hoje o vereador tem esse papel fundamental é claro que quando há uma sinergia um trabalho conjunto do vereador com o prefeito como lá na Serra do Cipó lá em Santana do Riacho as coisas facilitam mais mas na grande maioria das vezes para os prefeitos com raras exceções Santana do Riacho é uma delas os prefeitos não davam muita bola para vereador então o vereador ficava ali esperando aí cair as migalhas e hoje o vereador ele tem essa autonomia esse trabalho que acho que é importante demais porque faz parte de um poder que tem que ser independente na hora de apoiar o prefeito vamos apoiar se é tudo certo tudo correto mas na hora também de dar o grito de se colocar contra estes vereadores principalmente de oposição eles tem que ter essa independência essa autonomia então fica aí os meus cumprimentos aos vereadores Fabinho e Divo que lá na cidade de São João do Paraíso eles são oposição mas tem trabalhado muito para o engrandecimento da cidade meu caro doutor Jean eu quero trazer hoje dois assuntos que eu acho muito importantes o primeiro assunto doutor Jean o governo governo do estado o governo de Minas o governador Romeu Zema ele anunciou dentre outras obras três obras cruciais fundamentais para o norte de Minas a construção da ponte sobre o rio São Francisco na cidade de Matias Cardoso ligando Matias Cardoso a manga a construção da ponte na cidade de São Francisco ligando aí o centro-oeste mineiro ligando Pintópolis a São Francisco e agora a construção da ponte também sobre o rio São Francisco nós estamos falando em três pontes obras espetaculares esperadas aí há séculos lá pelo norte de Minas que é a ponte sobre o rio São Francisco ligando a cidade de São Romão o DR publicou o aviso de licitação o edital 029 2022 e nesse aviso de licitação está estabelecendo a data do dia 21 de junho dentro aí de pouco mais de um mês para que os envelopes as licitações a licitação os proponentes possam apresentar as propostas de construção de uma ponte nada mais nada menos do que 5,5 quilômetros vai integrar São Romão com o norte de Minas mais do que isso vai fazer com que a cidade de São Romão que é uma hoje uma das mais uma das maiores produtoras de grãos de Minas Gerais está em quarto lugar na produção de grãos ela possa ter essa essa ponte para a mobilidade para poder vender os seus produtos exportar os seus produtos e isso para nós vai ser fundamental eu quero cumprimentar neste momento algumas pessoas alguns companheiros companheiras da cidade de São Romão que nunca deixaram de acreditar que seria possível a licitação dessa obra principalmente porque a de Mangabal Matias Cadoso já foi licitada a de São Francisco já foi licitada e praticamente ninguém ninguém acreditava que o governador pudesse ter esta coragem a dignidade de apresentar a terceira proposta de construção da ponte sobre o Rio São Francisco e foi feito naquela ocasião estive lá com o companheiro Frank o Franklin Johan com o vereador Zé Porém o Iago várias outras lideranças e quando anunciamos de que o governo tinha pretensão isso há mais de seis meses atrás de poder apresentar a licitação o pessoal falava assim é doido não é possível que o deputado Carlos Pimenta está anunciando uma obra porque achavam que não seria possível ninguém acreditava mais era quase que o teste de São Tomé vê para crer mas nós acreditamos e nós acreditamos mais ainda nós acreditamos na palavra do governador de Minas o governador Romeu Zema que veio para fazer a diferença que autorizou está autorizando obras fundamentais obras que vão destacar a região do norte de Minas e nós acreditamos e valeu a pena acreditar porque no dia 21 agora de junho nós estaremos no DR acompanhado das lideranças de São Romão de Santa Fé de Urucuia e várias outras cidades para mostrar que aquela região do centro-oeste de Minas é uma das regiões mais promissoras que nós temos no nosso país não é só em Minas Gerais não no nosso país ali se produz grãos ali as pessoas estão investindo alto comprando terras temos a água do Rio São Francisco as águas do Rio Urucuia e vários outros rios para que a gente possa transformar aquela região no novo Eldorado brasileiro na produção de grãos o Brasil precisa disso o Brasil precisa acreditar que é possível o Brasil precisa fazer com que os brasileiros se motivem novamente que os brasileiros pensem diferente que no Brasil nem todo político é bandido que no país nem todo político é ladrão que nós temos bons políticos de palavra e que querem verdadeiramente transformar a nossa região e o nosso governador Romeu Zema é um destes políticos mineiramente que fala pouco mas apresenta suas ações e é por isso que neste momento eu quero agradecer ao governador agradecer ao BR agradecer a todas aquelas pessoas que acreditaram e tornaram possível a construção dessa ponte por último presidente o último assunto eu quero também falar de outro órgão muito importante para o nosso para a nossa Minas Gerais e para o nosso país eu quero falar sobre a Codevast a Codevast é uma companhia de desenvolvimento do Vale de São Francisco mas que hoje responde também por mais de duas centenas de municípios não só da bacia do São Francisco mas a bacia também do Rio Mucuri a bacia do Jequitinhon e a bacia do Pardo do Rio Pardo e esse órgão ele está ajudando na transformação de todas essas regiões eu quero cumprimentar a Codevast na pessoa do superintendente nosso amigo companheiro Marcão que o Marcão tem comandado a sua equipe com maestria com competência com verdade porque quando ele fala ele empenha sua palavra você pode acreditar que os benefícios chegam seja na área de combate a seca do norte de Minas seja na área de ajuda aos produtores rurais seja na área de infraestrutura e é dessa forma que a gente começa a acreditar neste país começa a acreditar que o Brasil precisa efetivamente de mostrar toda a sua potencialidade é pena que a Codevast hoje ela não tem um orçamento próprio o orçamento da Codevast ele é o orçamento que é composto pelas emendas parlamentares dos deputados federais dos senadores e entre os senadores eu quero destacar as pessoas os nossos senadores o Carlos Viana que tem ajudado muito aquela região através da Codevast mas de uma maneira muito especial ao Alexandre Silveira Alexandre Silveira já foi deputado federal já correu percorreu o norte de Minas todo e o Alexandre sabe das dificuldades que nós estamos passando agora mesmo o vereador Patrícia lá para Santana do Riacho o Alexandre está ajudando muito com obras com equipamentos com máquinas caminhões isso é fundamental então quero cumprimentar o Alexandre Silveira cumprimentar o Marcão nosso superintendente toda a equipe técnica da Codevast e dizer o quanto essa entidade é importante para nós é importante para o norte de Minas quem conhece a Codevast sabe perfeitamente que ali se faz política de altíssimo nível com responsabilidade e com respeito aos a centenas de municípios principalmente aí desses vales que nós citamos muito obrigado obrigado Marcão vamos juntos continue dessa forma porque você mostrou que a Codevast nas mãos de pessoas sérias e competentes é essa empresa que transforma Minas Gerais que transforma principalmente as regiões desses vales tão sofridos mas que são atendidos por essa grande e importante empresa muito obrigado Muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputada Ana Paula Siqueira com a palavra deputada Ana Paula Siqueira na sua ausência com a palavra deputada Elismar Prado Obrigado presidente deputados deputadas público que nos acompanha hoje pela manhã senhor presidente em Uberlândia a nossa cidade o apresentador André Potim do programa Chumbo Grosso da TV Vitoriosa que comanda o programa de maior audiência nas manhãs de Uberlândia e da região quero parabenizar aqui a condução do programa foi exibido no Chumbo Grosso na manhã de hoje uma matéria com a Morgana que é protetora animal bem como uma advogada que de forma muito legítima presidente ela falou de uma manifestação e de uma indignação dela e demais protetores dos animais em Uberlândia em razão do não funcionamento do castramóvel é o equipamento para castração animal inclusive o primeiro castramóvel de Uberlândia foi conquistado por mim e pelo deputado federal Ayrton Prado na verdade são dois castramóveis um entregue em 2020 o outro os recursos já estão à disposição da prefeitura desde 2018 então são dois castramóveis começou-se a fazer o serviço de castrações castrou cerca de mil animais envolvendo as entidades protetoras dos animais mas a indignação da Morgana é simplesmente em razão do não funcionamento do castramóvel nesse momento que está parado então quero dizer ao Potim André Potim está nos escutando aí importantíssima matéria é uma questão de interesse público a população está ansiosa pela volta do castramóvel e é importante dizer Potim que aqui a gente está tratando de orçamento público é do povo o equipamento não é meu o equipamento não é do prefeito ou do secretário é um patrimônio público portanto tem que estar a serviço da população oferecendo devidamente o serviço quero aqui de maneira muito respeitosa solicitar ao prefeito que dê satisfações com relação ao funcionamento do castramóvel da razão do não funcionamento nesse momento uma cidade como Berlândia que superou 4 bilhões de orçamento ela precisa e deve manter um programa não só de castração animal mas um verdadeiro programa de proteção dos animais de defesa da causa animal que é uma questão inclusive de saúde pública é uma demanda da sociedade que tem que ser atendida então se trata de um direito de um patrimônio que não é nosso de um patrimônio que é do povo e a gente cobra aqui também juntamente com a Morgana todos os protetores que seja dada uma satisfação Potim nós recebemos centenas de cobranças nas nossas redes sociais nos perguntando sobre o castramóvel como ele vai funcionar onde de que forma participar ora é importante a gente informar que o político o deputado o legislador seja deputado ou vereador ele não faz a obra ele não executa a obra a ordem de serviço quem tem essa caneta é apenas o chefe do poder executivo ele faz a ordem de despesa ele abre o processo licitatório ele que executa o que nós fizemos foi tão simplesmente conquistar os recursos fazer a política para que a cidade tivesse o recurso para aquisição do equipamento nós conseguimos os dois castramóveis para Uberlândia eu juntamente com o deputado federal Elton Prado então cabe ao município a prefeitura ao poder executivo executar o serviço informar sobre o funcionamento dia hora local como participar então quero aqui reiterar essa cobrança é muito importante o funcionamento do castramóvel nós temos aí um excesso populacional de animais de Uberlândia gigantesco é uma questão de saúde pública animais expostos ao sofrimento acidentes maus tratos e a gente precisa dar uma resposta para essa demanda então quero parabenizar todos os protetores e que eles tenham o direito de participar também ativamente da construção da política da causa animal no município de Uberlândia e dizer que nós já enviamos o castramóvel para muitos municípios aqui que eu me recordo no momento Ituiutaba já recebeu Coromandel Araguari nós salvamos recuperamos uma emenda do ex-deputado Tenente Lúcio já recebeu também o equipamento Carmo do Paranaíba já está utilizando o castramóvel patrocínio nós enviamos recursos para a associação a ADA que está utilizando para castração da mesma forma Guimarães recebeu um recurso Nova Ponte já recebeu o castramóvel que se encontra no Almoxarifado a gente espera ansiosamente que seja entregue e o serviço seja iniciado enfim nós temos que entender né Bruno Engler que existe uma coisa que é o patrimonialismo gente que confunde público com privado acha que a coisa pública é patrimônio dele que ele é dono nós temos que entender que existe uma coisa que é interesse público nós não somos donos desses equipamentos é patrimônio público é interesse público o orçamento é público é do povo então essa postura patrimonialista tem que ser extinta no Brasil estamos lidando com coisa pública por isso tem que ter a devida prestação de contas tem que ter a devida transparência e temos que dar satisfação de tudo que é público para o público para o povo por isso eu quero reiterar a importância dessa política de defesa animal o deputado Alton Prado inclusive é autor de uma lei de uma emenda que foi aprovada a lei de diretrizes orçamentárias que permitiu a destinação de recursos aos municípios de Minas Gerais que não existia essa possibilidade era inviável e nós criamos através dessa emenda do deputado federal Alton Prado a partir disso uma ação no Ministério da Saúde abrindo a possibilidade de aquisição desses equipamentos para todo o estado de Minas Gerais além disso ele é autor junto com o deputado Ricardo Isar de mais de 10 projetos de lei de proteção aos animais uma delas animal não é coisa que é uma legislação muito importante concedo uma parte o deputado Bruno Engel deputado Elismar quero apenas parabenizar vossa excelência pelo discurso e dizer da importância das palavras de que nós não venhamos a permitir essa confusão entre o exercício do poder político e se achar proprietário da coisa pública vossa excelência deu o exemplo de Uberlândia eu me lembro que durante a pandemia eu estive em Uberlândia e eu vi uma das coisas mais absurdas em todo o nosso estado que o prefeito determinou o que a população poderia comprar ou não no supermercado e você entrava no supermercado e tinha faixa daquilo que era proibido comprar porque o prefeito assim entendia ele se achava o dono da cidade o senhor do que as pessoas poderiam comprar ou não infelizmente a gente viu muito ao longo principalmente dessa pandemia essa escalada de autoridades políticas que deveriam estar exercendo um poder outorgado da população de gestão do município que começaram a confundir isso como se fossem verdadeiros imperadores senhores da cidade que foram eleitos para governar isso é profundamente lamentável na mesma linha do que vossa excelência tem falado de respeito ao patrimônio público e do empenho do patrimônio público que não é opção é obrigação do poder municipal então parabéns a vossa excelência é lamentável que a gente tenha que ver esse tipo de situação obrigado deputado Bruno Engle sempre com uma postura muito séria pautada como eu disse aqui no interesse público é o que a gente precisa essa é a postura que a sociedade brasileira espera dos seus representantes seriedade compromisso e é o que nós temos feito um trabalho em conjunto com o deputado Elton Prado trabalho com muita seriedade sem promessas sem mentiras sem barulho simplesmente prestando conta do nosso trabalho então eu prestei contas aqui falei diretamente com André Potinho apresentador do programa Chumbo Grosso dessa posição porque a gente não está falando do que é nosso a gente está falando de um assunto de interesse público que é do povo então nós queremos uma resposta e aqui não vai nenhuma crítica do ponto de vista pessoal pessoal somos servidores do povo e temos que prestar satisfação das nossas posições né das nossas votações aqui no plenário daquilo que a gente fala com o eleitor lá na rua então nós temos que servir ao público com honra com dignidade por isso eu quero reiterar aqui a importância de que a população de Uberlândia com relação especificamente a esse assunto da causa animal né que ela possa ter uma resposta do poder público e que os castramóveis né os dois equipamentos possam funcionar e oferecer devidamente o serviço a toda aquela população né cabe ao município executar o serviço nós fizemos a nossa parte garantindo os recursos para aquisição dos equipamentos e em outros momentos a gente pode pôr mais aportes financeiros para contribuir aí com a aquisição dos insumos e de toda a demanda né que nós temos na área de defesa animal mas o equipamento está entregue e precisa realmente funcionar então quero deixar aqui Potinho essas palavras e parabenizar a Morgana e todos os protetores que lutam né por essa causa tão digna que a defesa dos animais há tanto tempo desde uma época que essa temática nem era moda né graças a Deus agora está entrando na pauta muitos municípios estão observando a necessidade de se criar um programa de defesa animal né que é uma agenda realmente importante a gente precisa criar verdadeira uma verdadeira política pública no país um programa de defesa animal verdadeiro não simplesmente de governo mas que seja de fato uma política de estado é isso presidente obrigado muito obrigado deputado Elisma Prado com a palavra deputado Bruno Engler vou ter uma vez ficar bravo mas boa tarde senhor presidente boa tarde boa tarde a todos aqueles que nos acompanham seja através da TV Assembleia ou através de qualquer canal ocupo hoje essa tribuna para falar da infelicidade que é Minas Gerais está recebendo o maior corrupto da história desse país Luiz Inácio Lula da Silva ontem esteve aqui em Belo Horizonte hoje em contagem em breve em juiz de fora espalhando as suas mentiras e tentando enganar a população ele vem com um discurso onde ele acusa os outros de terem medo de sair na rua ora mas por que que ele não sai ele não é o líder das pesquisas ele vem com um discurso de que perdeu em 2018 porque a população caiu nas mentiras da Lava Jato nas mentiras da imprensa e nas mentiras de Bolsonaro olha ele esquece de mencionar que essas mentiras são corroboradas pelo companheiro Palocci pelo companheiro Delcídio por uma série de companheiros que caminharam junto dele ao longo de seus governos e testemunharam em primeira mão o mar de corrupção que foi instaurado em nosso país aliás eu acho muito bom quando dão liberdade para o Lula falar porque aí ele começa a falar muita bobagem aí ele começa a mostrar a sua verdadeira face aí ele começa a falar de regular a imprensa de censura a imprensa que ele critica mas que insiste em encher a bola dele e tentar limpar a sua imagem junto à população aliás eu não sei o que é mais lamentável se é um candidato falando que vai censurar a imprensa ou se é essa mesma imprensa que está sendo ameaçada de censura enchendo a bola desse candidato chega a ser ridículo ele quando tem a liberdade para falar defende o aborto como direito universal defendendo a morte de crianças no ventre materno depois tem a cara de pau de se dizer cristão e de pedir o voto dos cristãos ele quando está tranquilo para falar diz que polícia nem é gente mas é normal porque bandido não gosta mesmo de polícia o Lula tem errado sistematicamente nessa campanha aliás a única coisa que tem feito certo é não ir às ruas porque lá irá encontrar a rejeição isso fica muito claro quando a gente vê não essas pesquisas fajutas mentirosas que diziam que o Bolsonaro não ganharia de ninguém em 2018 quando a gente vê o povo na rua a gente vê quem é realmente o mais popular nesse país quando a gente viu nesse primeiro de maio o verde e amarelo tomando conta das capitais brasileiras enquanto o líder das pesquisas teve que esperar para fazer discurso porque não tinha gente fica claro a fraude escancarada praticada por esses institutos de pesquisa é Lula não saia na rua não porque você não vai ser bem recebido porque o povo brasileiro tem memória o povo brasileiro lembra do mensalão o povo brasileiro lembra do petrolão o povo brasileiro lembra de milhões do nosso dinheiro sendo gastado em ditaduras comunistas via BNDES e o povo de Minas Gerais tem uma memória extra que é o desastre que foi o Pimentel à frente do nosso Estado nós não queremos a volta dessa turma nós não queremos a volta da corrupção institucionalizada nós não queremos devolver o nosso país a quadrilha que nos assaltou em segundo lugar quero falar aqui da alegria de podermos ter aprovado recentemente na comissão especial a PEC da polícia penal policial que para algum não é gente para nós são servidores que precisam ser valorizados e precisam ser reconhecidos no texto constitucional e aqui eu quero cumprimentar de forma especial o delegado Elegrilo primeiro signatário dessa PEC e os deputados Gustavo Santana e Sargento Rodrigues que foram relatores em primeiro e segundo turno respectivamente na comissão especial e buscaram trazer o melhor reconhecimento possível para essa categoria que é sim imprescindível para a segurança pública em Minas Gerais e que precisa ser valorizada e precisa ser reconhecida no texto constitucional e eu tenho total tranquilidade que o presidente Agostinho Patrus irá colocar essa matéria em pauta e que nós poderemos aprovar a PEC em segundo turno o mais rápido possível buscando trazer mais um reconhecimento e mais uma garantia para esses profissionais que tanto merecem eu costumo dizer que o policial penal ele é a parte esquecida da segurança pública ele é a parte que tem que lidar com o problema quando a sociedade já quer esquecer quando a polícia militar já prendeu quando a polícia civil já investigou e ele vai para a cadeia e a sociedade quer fingir que aquele marginal não existe mais mas ele existe ele dá trabalho e se ele fica atrás das grades e não nas ruas infernizando a população de bem é por causa do brilhante trabalho realizado pelos policiais penais então fica o parabéns a essa categoria e o sentimento que nós precisamos aprovar essa PEC o mais rápido possível para estar garantindo de uma vez a valorização mais do que justa desses profissionais quero aqui também tomar a oportunidade de agradecer o deputado Zé Reis e todos os companheiros da comissão de construção e justiça que hoje aprovou o projeto de lei de minha autoria que institui o passaporte equestre no estado de Minas Gerais a ideia do passaporte equestre não é uma ideia inovadora é uma ideia que já está vigente no estado de Goiás é uma ideia que já está vigente se não me engano no estado do Rio Grande do Norte e em outros estados brasileiros o que acontece o criador de cavalo hoje ele enfrenta uma burocracia muito grande toda vez que ele precisa transportar o seu animal seja para uma competição para um evento para um leilão a cada transporte é necessário a emissão de um GTA de uma guia de transporte animal isso demanda dinheiro isso gera custo isso leva tempo o estado ele demora em média dois a três dias para a emissão dessa guia de transporte animal então se o criador às vezes tem um evento de última hora uma oportunidade que surge repentinamente ele não pode ir por causa dessa burocracia e a ideia do passaporte é justamente sanar essa burocracia o que é o passaporte é muito simples é um documento que será feito pelo estado pelo IMA no qual anualmente como se fosse o licenciamento do carro o produtor o criador vai apresentar as vacinas que estão em dia vai apresentar os exames que estão em dia vai atestar a saúde do animal e vai ao longo desse período de 12 meses poder realizar o trânsito para o que for necessário seja para competição seja para evento seja para leilão para a gente desburocratizar a exemplo do que outros estados já fizeram porque infelizmente o estado brasileiro o estado de Minas Gerais ele impõe muitas dificuldades àqueles que empreendem e em todas as áreas e para o criador de cavalos isso não é diferente também é uma dificuldade também é uma questão que precisa ser abordada e precisa ser desburocratizada para que tenhamos um cenário onde é menos complicado menos espinhoso menos caro você lidar com esse tipo de animal e você poder criar cavalo em Minas Gerais então agradeço aqui de maneira especial o deputado Zé Reis que foi o relator agradeço os colegas pelo voto favorável agradeço também o deputado Eli Grilo que é o presidente da nossa comissão de agropecuária que já prontamente colocou o projeto em pauta para que ele possa ser avaliado no mérito depois aí para a FFO para que possamos votar esse importante projeto aqui em plenário e caminhar de fato para uma desburocratização porque é isso que o povo de Minas Gerais quer às vezes a gente esquece que quando o povo de Minas Gerais votou no governador Rubens Zeme às vezes até a própria turma do governo acho que esquece queria desburocratização menos Estado menos imposto menos dificuldade imposta por parte do governo ao cidadão e é isso que a gente está propondo com esse projeto e é isso que a gente propõe em diversos outros projetos que foram protocolados nessa casa foi isso que nós propusemos com o congelamento do IPVA que foi uma grande batalha que nós tivemos a felicidade de vencer e garantir que o IPVA não subisse esse ano é isso que nós propomos com o projeto que revisa a base de cálculo do ICMS para evitar que seja realizada no nosso Estado uma cobrança indevida uma cobrança ilegal que infelizmente é o que ocorre atualmente porque muitas pessoas quando veem o preço dos combustíveis não sabem como ele é composto não sabem o quanto daquele valor é de imposto quanto é de imposto estadual e pior o quanto está sendo cobrado de forma indevida e que poderia ser evitado projeto de minha autoria também que está pronto para tramitação nesse plenário espero que o colégio de líderes possa deliberar e colocá-lo em pauta o mais breve possível porque é também um projeto importante para o povo de Minas Gerais dentro dessa lógica que o próprio governador sempre defendeu enquanto candidato e que o povo espera que ele defenda enquanto governador de menos burocracia menos Estado de o governo atrapalhar menos o cidadão a tocar a sua vida é isso que nós estamos querendo fazer aqui não afronta não ataque não é nada visando a eleição como alguns tentam colocar a ANA Eleitoral querem desgastar o governador não a gente quer facilitar a vida do cidadão mineiro desburocratizar diminuir o empecilho que o governo impõe aos nossos cidadãos e foi essa plataforma que elegeu o governador Hormeuzema então não é aqui um ataque uma afronta ou mesmo buscar um embate ou uma confusão eu acredito que do ponto de vista estritamente ideológico possa haver até um alinhamento apesar de que na prática a gente acaba observando algumas dificuldades mas a gente segue batalhando cobrando coerência que a gente possa ter tranquilidade para caminhar com essas pautas que a gente não venha a enfrentar dificuldade e que a gente possa avançar quero aqui nesse momento até agradecer o deputado Guilherme da Cunha vice-líder de governo que sempre faz a defesa do governador Zema que na questão da guia de trânsito não se opose reconhecer o mérito do projeto então imagino que neste caso não haverá nenhum embate nenhuma confusão por parte do governo em outros casos como foi o IPVA como é o ICMS a gente enfrenta essa dificuldade mas eu acho importante lembrar da mesma forma que nós tratamos aqui o projeto da taxa de licenciamento do deputado Cleitinho que a guia de trânsito ela não serve para fim arrecadatório então não há do que se falar em perda de arrecadação a guia de trânsito nada mais é que o instrumento de fiscalização então não pode colocar na balança se o Estado ao cobrar um documento de fiscalização que será o passaporte request ele vai arrecadar menos do que se cobrasse várias guias de trânsito porque não é um imposto quando a gente fala de imposto aí a gente fala de arrecadação aí a gente fala de impacto nos cofres públicos aí a gente tem que apresentar uma fonte de receita alternativa quando a gente fala de taxa quando a gente fala de guia isso não se aplica então não há que se discutir na parte financeira eu imagino que é um projeto que deva passar de maneira tranquila pela comissão de agropecuária de maneira tranquila pela comissão de fiscalização financeira orçamentária e chegando a esse plenário também acredito que não há de enfrentar dificuldades porque é um projeto que não impõe empecilho dificuldade nenhuma a ninguém mas pelo contrário ele vem para trazer uma facilidade para um setor importante do agronegócio que são realmente os criadores de cavalo de Minas Gerais sincero senhor presidente para encerrar quero apenas reiterar o agradecimento aqui ao deputado Elie Grillo que prontamente se dispôs a colocar o projeto na pauta de amanhã da comissão de agropecuária dizer que estarei presente lá amanhã às 10 horas da manhã tenho certeza que o projeto será aprovado de maneira tranquila já estender o apelo ao deputado Elie Tarquini presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária para que possamos também de forma celere aprová-lo na FFO para que ele fique pronto para plenário e nós tenhamos as condições de aprová-lo e desburocratizar um pouquinho mais o nosso estado de Minas Gerais que pesa tanto em cima do cidadão muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Bruno Henrique eu gostaria de pedir por gentileza para presidir aqui para eu fazer uso da palavra com a palavra com a palavra o deputado doutor Jean Freire que disporá de seis minutos para a sua fala primeiro eu gostaria de parabenizar todos da comunicação por essa possibilidade sempre eu gosto de falar aqui e parabenizar vocês da comunicação da nossa voz chegar a todos os cantos desse estado muito obrigado aqui boa tarde aos deputados que nos assistem de maneira presencial de maneira remota muito obrigado ao deputado Bruno Henrique por estar presidindo nesse momento e me dar a oportunidade de falar algumas poucas verdades aqui e desmentir um monte de mentira primeiro eu quero dar boas-vindas ao presidente Lula bem-vindo a Minas Gerais presidente Lula abraça Minas Gerais Minas Gerais abraça Lula eu queria pedir a cada cidadão a cada cidadã de cada região de cada região desse estado pare e pense e não estou aqui dizendo o que fez nenhuma região ou outra só quero que pare e pense e veja a obra que esse atual governo federal fez na sua cidade e pare e pense o que o Lula fez na sua cidade e na sua região eu vou falar pela minha não tem uma obra do governo federal Lula Instituto Federal é Almenar Instituto Federal é Araçuaí Instituto Federal de Amantina Instituto Federal em Teoflotone Ponte de Itinga Pronarfe fez pró-infância em várias cidades Universidade Federal do Vale de Tchon em Mucuri agora o presidente que aí está no momento aumento da gasolina e do diesel culpa de quem ele diz que é da Petrobras deputado Elismar a Petrobras a maioria das ações de quem é de quem é vossa excelência e o vosso irmão que eu vi sempre cobrar aqui a questão dessas empresas estatais né defender o consumidor de quem é a culpa antes era do governador a culpa agora parou de ser governador da Petrobras um incompetente mentiroso que a cada momento que a imprensa vocês que estão aqui dando a oportunidade de ver ele fica no cercadinho dele fala que o Lula vai restringir a imprensa né olha gente quem é que não tem respeito com imprensa daquele cercadinho a vocês que estão aqui jornalista comunicadores quem é que não respeita a imprensa quem é aliás o Brasil subiu no rank de desrespeito a imprensa saiu a semana passada subiu mais um pontinho é vergonhoso esse governo que não respeita o jornalista ainda mais quando é mulher ainda mais quando é mulher aí que ele não respeita agora tá bom agora ele deu de falar e tentar convencer ao povo que a culpa da alta da gasolina e do dízimo é da Petrobras toda hora ele muda o presidente da Petrobras já colocou militar toda hora ele muda e toda hora continua aumentando e aí é de quem a culpa é de quem a culpa quem aqui que é mentiroso quem aqui que mente mas eu queria perguntar a ele e o arroz a culpa do aumento do arroz e o aumento do feijão e o aumento do leite e o aumento do café e os buracos nas estradas é culpa dos caminhoneiros é culpa do pneu do caminhão que fura os buracos é culpa de quem ou seja bem-vindo a Minas Gerais bem-vindo presidente Lula vossa excelência é bem-vindo aliás vossa excelência é tem título de cidadão mineiro vossa excelência presidente Lula tem título de cidadão belo-horizontino bem-vindo vossa excelência que criou universidades que tirou milhões milhões da vulnerabilidade eu sou médico e me lembro quando comecei na minha profissão como era mortalidade infantil como era desnutrição como mudou esse cenário e como agora volta como volta esse cenário chega no ponto no semáforo deputado Elismar em qualquer cidade que tem semáforo e veja como aumentou a pobreza veja como aumentou ah os institutos de pesquisa são mentirosos agora ele tem coragem de questionar a urna eletrônica que o elegeu o sistema que o elegeu o PT não questionou o Lula não questionou o Haddad não questionou ele questiona ele já sabe que a taca vai ser grande já sabe que vai perder a eleição e agora ele já começa a preparar já vamos começar a preparar a imprensa olha diz que a Globo agora é comunista a Globo comunista qualquer jornalista principalmente se for mulher e falar a verdade sobre esse presidente ele tenta dar um jeito de desqualificar ele tenta dar um jeito de desqualificar a imprensa de desqualificar a TV de desqualificar qualquer meio de comunicação eu tenho certeza absoluta que a maioria dos comunicadores dos jornalistas que nos assistem sabem sim senhor sabem sim senhor ele e os seus filhos sabem atingir a imprensa sabe desqualificar quando falam a verdade e eu quero pedir a imprensa que a cada dia está sendo mais reprimida nesse país esse país precisa de vocês esse país precisa de vocês é isso que eu quero pedir e eu vou respeitar o meu tempo que já estamos às 15 horas e 30 minutos muito obrigado e muito obrigado ao senhor por ter dado a oportunidade de responder perfeitamente devolvo a presidência dos trabalhos ao segundo vice-presidente deputado doutor jantfre esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa ao plenário que for solicitação do governo do estado contida na mensagem número 186 de 2022 o projeto de lei de número 1202 2019 passa a tramitar em regime de ausência nos termos do artigo 208 do regimento interno mesa da assembleia 10 de maio 2022 a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 3619 2022 do deputado Antônio Carlos Arantes ao projeto de lei número 3658 2022 do governador do estado por guardar em semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do estado mesa da assembleia 10 de maio 2022 comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 30 de 2021 veto total proposição de lei número 24 937 de 2021 que autoriza o poder executivo a receber em doação os trechos de estrada que especifica mensagem número 168 de 2021 pelo bloco minas são muitas efetivo deputado ele tarquino efetivo deputado professor cleito efetivo deputado charles santos suplente deputado inácio franco suplente deputado fernando pacheco suplente deputado douglas melo pelo bloco democracia e luta efetivo deputado cristiano silveira suplente deputado marquinhos lemos pela bancada do partido liberal efetivo deputado gustavo santana suplente deputado bruno engler designa as comissões em 10 dos 5 de 2022 comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 31 de 2021 veto total para a proposição de lei de 24 de 939 de 2021 que acrescenta o artigo 6º à lei número 12.219 de 1º de julho de 1996 que autoriza ao poder executivo a delegar por meio de concessão ou de permissão os serviços públicos que menciona e da outras providências mensagem número 169 de 2021 pelo bloco minas são muitas efetivos deputado Elita arquino deputado Mauro Dramonti deputado professor Cleide suplentes deputado Charles Santos deputado Fernando Pacheco deputado Inácio Franco pelo bloco democracia e luta efetivo deputado Marquinhos Leme suplente deputado Ana Paula Sequeira pela bancada do Partido Liberal efetivo deputado Gustavo Santana suplente deputado Bruno Engler designa as comissões em 10 de 5 de 2022 comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 32 de 2021 um veto parcial à proposição de lei número 24 953 de 2021 que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020 2023 para o exercício 2022 mensais número 170 2021 pelo bloco Minas são muitas efetivos deputado Elita Arquim deputado Clácio Soares deputado professor Cleide suplentes deputado Charles Santos deputado Sábio Souza Cruz deputado Inácio Franco pelo bloco democracia e luta efetivo deputado Ulisses Gomes suplente deputado Betão pela bancada do Partido Liberal efetivo deputado Gustavo Santana suplente deputado Bruno Engel desido as comissões em 10 de 5 de 2022 comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 33 de 2021 veto parcial à proposição de lei número 24 960 de 2021 que estima as receitas e fixas as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2022 mensagem número 171 de 2021 pelo bloco Minas são muitas efetivas deputado Elita Arquim deputado delegado Elie Grillo deputado professor Cleito suplente deputado Charles Santos deputado Sábio Souza Cruz deputado Inácio Franco pelo bloco democracia e luta efetivo deputado Ulisses Gomes suplente deputado Leninha pela bancada do Partido Liberal efetivo deputado Gustavo Santana deputado Bruno Engel desido nas comissões em 10 de 5 de 2022 a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos parágrafos do artigo 103 regimento interno os regimentos números 10.903 de 2022 da comissão de direitos humanos 10.034 a 11.038 de 2022 da comissão de minas e energia 10.040 a 10.042 11.040 a 11.042 11.044 a 12.022 da comissão de educação 11.051 a 11.054 11.056 de 2022 da comissão de direitos da mulher 11.067 11.068 11.070 11.074 2022 da comissão do meio ambiente publicos para os fins do artigo 104 regimento interno em 10 de maio de 2022 as comissões permanentes comunica apreciação inclusive até nas seguintes reuniões comissão trabalho de direitos da mulher de trabalho dos direitos da mulher e de saúde reuniões extraordinárias de 4 de 2022 e comissão de segurança pública reuniões extraordinárias 10 de 2022 ciente publicos requerimento agiliário número 1.945 de 2022 do deputado Gustavo Santana solicitando a retirada de permitação do projeto de lei número 3.261 de 2021 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 regimento interno senhores deputados e deputadas entraremos em processo de votação parecer de geração final do projeto de resolução número 125 de 2021 da comissão de fiscalização financeira em discussão parecer não há oradores inscritos encerra a discussão a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal em votação não há oradores não há oradores não há oradores Você acompanha neste momento a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de resolução número 125 de 2021. Ele aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2019. Votaram sim dois parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 4.861. Isso eu não posso. Por ser de minha autoria, esse projeto de lei, vou deixar para que seja votada, submetida a votação em uma próxima reunião. Parecer de redação final do projeto de lei número 5.399-2018, do deputado Dalmo Ribeiro. Em discussão, parecer. Na oradores e inscritos, a presidência vai submeter a matéria de votação pelo processo nominal. Em votação. Agora está sendo votado em turno único o parecer de redação final do projeto de lei número 5.399-2018. Esse projeto é de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva e ele autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Extrema, no sul de Minas, um imóvel. Votaram sim 12 parlamentares, não voto não, não voto em branco está aprovado o parecer. Passo a presidência para o deputado Elis Matrado para a votação de parecer do projeto de minha autoria. Aparecer de redação final do projeto de lei número 4.861-2017, deputado Dr. Jean Freire. Em discussão, parecer. Não oradores inscritos, encerra a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Em votação. Neste momento, está sendo realizada a votação do parecer de redação final do projeto de lei número 4.861-2017. Esse projeto é de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Ele trata da avaliação periódica da estrutura física das escolas da rede pública estadual de ensino aqui em Minas Gerais. Votaram, sim, 15 senhoras e senhores deputadas. Não houve voto branco, nem não. Está aprovado o parecer. Devolvo a presidência ao deputado Dr. Jean Freire. Muito obrigado, deputado Elisimar Prado. Para a exceder a relação final do projeto de lei número 5.399-2018, deputado Dalmo Ribeiro. Em discussão, parecer. Não oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Para a exceder a relação final do projeto de lei número 2.383-2020, a deputada Beatriz Siqueira. Em discussão, parecer. Na oradores inscritos, a presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação. Você acompanha a votação do parecer de redação final do projeto de lei número 2.383-2020. Esse projeto é de autoria da deputada Beatriz Siqueira. Ele trata da política estadual de incentivo à iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas da educação básica da rede estadual de ensino aqui em Minas Gerais. Votaram sim, 14 parlamentares. Não voto não. No voto banco está aprovado. Parecer. Parecer da redação final do projeto de lei número 2.531-2021. Deputado Cássio Soares. Em discussão, parecer. Na oradores inscritos, a presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação. Agora é a vez da votação do parecer de redação final do projeto de lei número 2.531-2021. Esse projeto é do deputado Cássio Soares. Ele autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao município de Vargem Bonita. Votaram sim, 14 parlamentares. No voto não, no voto branco está aprovado. Parecer da redação final do projeto de lei número 2.764-2021. Deputado Charles Santos. Em discussão, parecer. Na oradores inscritos, a presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal. Em votação. Agora nós vamos acompanhar a votação do parecer de redação final do projeto de lei número 2.764-2021. Esse projeto é de autoria do deputado Charles Santos. Ele altera uma lei de 7 de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. Votaram sim, 13 parlamentares. No voto não, no voto branco está aprovado. Parecer da redação final do projeto de lei número 2.809-2021. Deputado João Magalhães. Em discussão, parecer. Não, oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria em votação. Em votação. Mais um parecer de redação final. Dessa vez, a votação é do parecer de redação final do projeto de lei número 2.809-2021. O projeto é do deputado João Magalhães. Ele autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Votaram sim, 13 parlamentares. Não houve voto em branco. Está aprovado o parecer. Agora, iremos entrar em processo de votação de requerimentos. Votação de requerimento número 10.710-2021 da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Este requerimento pede que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil aqui do Estado de Minas Gerais pedidos de informações, por exemplo, sobre a classificação das delegacias especializadas de atendimento às mulheres no Estado, esclarecendo quais as ações implementadas com vistas à maior humanização dos atendimentos nessas delegacias e também quais as unidades possuem atendimento psicossocial em sua estrutura interna. O requerimento também quer saber quais unidades contam com equipes multidisciplinares, indicando-se o quantitativo desses profissionais por delegacias, as formações ou especialidades. Votação de requerimento número 10.733-2022 da Comissão dos Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Este requerimento pede que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedidos de informações, entre eles sobre a atuação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais, sobre o quantitativo de servidores atualmente designados para atuarem na mesa, os seus cargos, funções e atribuições. Além disso, também os recursos orçamentários destinados à mesa, desde a sua instituição em 2015, até o presente, discriminados ano a ano. Vamos acompanhar o resultado da votação deste requerimento. Votaram sim 10 parlamentares, não no voto em banco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 10.753-2022 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação... Entre os pedidos deste requerimento está um pedido para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação informações sobre a execução físico-financeira dos programas e ações previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental e na Lei Orçamentária Anual, compatíveis com a execução das diretrizes, metas e estratégias do Plano Estadual de Educação. Votaram sim 12 parlamentares, não no voto em banco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 10.754-2022 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação... Neste requerimento, a Comissão de Educação pede que seja encaminhada à Secretária de Estado de Educação pedido de informações sobre o cumprimento de metas e estratégias do Plano Estadual de Educação no período de 2019 a 2021, consubstanciadas em um relatório que contém a descrição das metas e os respectivos resultados, discriminados por ano e também o indicador correspondente. Votaram sim 9 parlamentares, não no voto em banco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 10.769-2022 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. Este é o quinto requerimento da pauta de hoje. A Comissão de Participação Popular pede que seja encaminhado ao coordenador geral do Comitê Gestor Pro Brumadinho, vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte, um pedido de informações sobre a execução a cada bimestre das ações orçamentárias e dos projetos extra-orçamentários dentro do programa de fortalecimento do serviço público, da reparação socioeconômica e da reparação socioambiental e a participação da população no desenvolvimento dos projetos e ações advindos do acordo com a Vale. Votaram sim três parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. O substitutivo número 1. Votação do requerimento no 10.772-2022 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Neste requerimento, a Comissão de Meio Ambiente pede que seja encaminhado à Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável informações sobre os índices de desmatamento totais registrados no Estado, obtidos por meio de imagens de satélite pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF, e posteriormente fiscalizados pela Secretaria em parceria com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com o repasse desses dados e informações bimestralmente à Comissão. Resiste o votinho do Deputado Sábio Souza Cruz, no requerimento 10.730-2022. Votaram sim dos parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.773-2022 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Tem votação? Neste requerimento, a Comissão de Meio Ambiente pede que seja encaminhado à Diretora-Geral do Instituto Estadual de Florestas pedido de informações sobre a área impactada por autorização de intervenção ambiental no Estado e que esses dados e informações sejam repassados mensalmente à Comissão. Vamos acompanhar o resultado da votação em alguns instantes. É o sétimo requerimento da pauta de hoje da reunião ordinária de plenário. Votaram sim os parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.774-2022 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Tem votação? Neste requerimento, a Comissão de Meio Ambiente pede que seja encaminhado à Diretora-Geral do Instituto Estadual de Florestas um pedido de informações sobre a área destinada à restauração ou recuperação ou área com restauração ou recuperação iniciada, tendo como base a execução de uma ação, ação de recuperação ambiental, no âmbito do Programa de Proteção das Áreas Ambientalmente Conserváveis, a Fauna e a Biodiversidade Florestal do PPAG 2020-2023 para o exercício 2022, com repasse desses dados e informações bimestralmente à Comissão. Votaram sim os parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento no número 10.775-2022 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Tem votação? A Comissão de Meio Ambiente pede neste requerimento que seja encaminhado ao presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente um pedido de informações sobre o status de elaboração do Plano de Ação Climática do Estado, com repasse desses dados e informações mensalmente à Comissão. Esses e os outros requerimentos lidos anteriormente, integram as atividades do monitoramento intensivo da Assembleia, o programa Assembleia Fiscaliza Mais, monitoramento das ações do governo. Votaram sim 14 parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 10.777-2022 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação? Chegamos ao décimo requerimento da pauta de hoje. Neste documento, a Comissão de Saúde pede que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde um pedido de informações sobre as ações previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG 2020-2023, exercício 2022 e na Lei Orçamentária Anual 2022, nas quais vezes exista destinação de recursos para execução de serviços de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas. Votaram sim 13 parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 10.778-2022 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Tem votação? Vota. Este é mais um requerimento da Comissão de Saúde. A Comissão pede que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre a distribuição, por região sanitária, dos recursos destinados à rede estadual de Oncologia. Este é mais um requerimento, oriundo do programa Assembleia Fiscaliza Mais. Votaram sim 12 parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 10.779-2022 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Tem votação? Chegamos ao 12º requerimento da pauta da reunião ordinária de plenário de hoje. É um requerimento da Comissão de Saúde. A Comissão pede que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o tempo médio gasto no Estado, entre o pedido de realização de biópsia para detecção de câncer e sua efetiva realização, e também sobre o tempo médio gasto entre o diagnóstico de câncer e o início do tratamento. Lembrando que essa é outra iniciativa que integra o programa Fiscaliza Mais 2022. votaram sim 13 parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Passo os trabalhos para o deputado Elismar Prado para presidir pela continuação dos trabalhos. Muito obrigado, deputado. Votação do requerimento 10.780, 2022, da Comissão de Fiscalização Financeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Em votação. Agora o deputado Elismar Prado colocou em votação o requerimento 10.780, 2022, da Comissão de Fiscalização Financeira. A comissão requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda e à secretária de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre os gastos custeados com recursos provenientes do acordo celebrado pelo Executivo com a mineradora Vale, discriminados por ação, projeto, atividade e município beneficiado. Votação encerrada. Votaram sim 12 senhores e senhoras parlamentares. Não houve bloco voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.781, 2022, da Comissão de Fiscalização Financeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Em votação. Agora é a vez da votação do requerimento nº 10.781, 2022, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A comissão requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda e à secretária de Estado de Planejamento e Gestão um pedido de informações sobre o crescimento anual das despesas primárias do Estado nos últimos 10 anos. Ressaltando que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo das ações do governo pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária dentro do tema Situação Fiscal do Estado. Votação encerrada. Votaram sim 12 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.782, 2022, da Comissão de Fiscalização Financeira. Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Em votação. Chegamos ao 15º requerimento da pauta de votações de hoje. É o requerimento 10.782, 2022, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A comissão requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Fazenda e à secretária de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre o crescimento vegetativo da folha de pagamentos do Executivo e do Estado nos últimos 10 anos. É mais um requerimento oriundo do projeto Assembleia Fiscaliza, mais dentro da temática Situação Fiscal do Estado. Votação encerrada. Votaram sim 10 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.783, 2022, da Comissão de Fiscalização Financeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Em votação. Este é mais um requerimento que trata da situação fiscal do Estado, requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda e à secretária de Estado de Planejamento e Gestão um pedido de informações sobre os gastos com saúde e educação no exercício de 2021 e no período de janeiro a março de 2022, discriminados por ação, gastos destinados ao cumprimento do mínimo constitucional e outros gastos. Vamos acompanhar o resultado da votação. Votação encerrada. Votaram sim, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.784, 2022, da Comissão de Fiscalização Financeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Em votação. Este requerimento, então, é da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os deputados pedem que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda e à secretária de Estado de Planejamento e Gestão um pedido de informações sobre a evolução dos restos a pagar e do estoque da dívida consolidada no período de 2018 a 2022. É o 17º requerimento. Já foram 16 requerimentos votados hoje na reunião de plenário. Esse é o 17º, mais um, sobre o tema situação fiscal do Estado dentro do programa Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022. votação encerrada, votaram sim, nove senhoras e senhores parlamentares, não houve voto não, nem em branco. Aprovado o requerimento. Agora é isso. Em votação, requerimento 10.785-2022 da Comissão de Fiscalização Financeira. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Em votação. Neste requerimento, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pede que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda e à secretária de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre os convênios celebrados pelo Estado com os municípios nos anos de 2021 e 2022, cujos valores superem os R$ 50 mil discriminados por município com detalhamento sobre o objeto do gasto. Mais um requerimento oriundo do Assembleia Fiscaliza Mais dentro da temática situação fiscal do Estado. Agora nós vamos acompanhar o resultado da votação desse requerimento. Votação encerrada. Votaram sim nove. Senhores e senhoras deputados e deputadas, não houve voto não nem em branco. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.786-2022 da Comissão de Fiscalização Financeira. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento em votação. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pede neste requerimento informações ao secretário de Estado de Fazenda e à secretária de Estado de Planejamento e Gestão sobre os investimentos realizados pelo Estado em 2021 e 2022. Estamos caminhando para o fim da pauta de requerimentos dessa reunião de plenário, desta terça-feira. Este é mais um requerimento oriundo do programa Assembleia Fiscaliza Mais dentro do tema situação fiscal do Estado. votação encerrada, votaram sim. Dez senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 11.014 de 2022 da deputada Ana Paula Siqueira. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta em votação o substitutivo nº 1. Em votação. Chegamos agora ao vigésimo requerimento da pauta de hoje. É um requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. Ela pede informações ao presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. As informações são sobre os impactos ao patrimônio cultural da Serra do Curral decorrentes da aprovação do pedido de licenciamento da Taquariu Minerador S.A. a Tamisa para exploração da serra aprovado no dia 29 de abril deste ano pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM. Vamos acompanhar o resultado da votação deste último requerimento da pauta. Votação encerrada. Votaram, sim, dez senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco, nem houve voto não. Está aprovado o substitutivo nº 1. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 11, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 4 horas e 9 minutos. Este foi o deputado Elismar Prado. Ele acaba de encerrar a reunião ordinária de plenário desta terça-feira. No início...